A Polícia Rodoviária Federal criou um sistema que oferece pronta resposta a denúncias de crimes no campo. O Sinal Agro agiliza a ação policial no caso de furto e roubo de animais e de maquinário agrícola. O agronegócio é um setor fundamental para a economia nacional e corresponde a cerca de 26% do produto interno bruto e metade das exportações brasileiras. Tanta riqueza pode atrair criminosos. Para desestimular a incidência de crimes, a Polícia Rodoviária Federal desenvolveu um novo sistema de denúncias. O Sinal Agro pretende agilizar a comunicação entre produtores rurais e a polícia quando ocorrer o furto ou roubo de animais ou de máquinas agrícolas. A partir do momento em que a denúncia for feita, um alerta será disparado para todos os policiais rodoviários em serviço, num raio de 200 quilômetros. Assim, será montada uma espécie de cerco na região e os policiais vão tentar evitar o crime. O serviço funciona 24 horas. É preciso acessar o site da PRF e clicar no ícone Sinal Agro. Lá, o produtor digita os dados pessoais e dos itens levados e, se tiver, insere também fotos dos bens que foram levados. Esse sistema tem como principal característica o recolhimento de informações através do próprio cidadão, para que haja a validação de toda a ocorrência policial e, assim, a polícia consiga agir para combater o crime e fazer que nossas rodovias federais estejam cada vez mais seguras.